O que é que vocês veem quando olham para mim? Sou uma loira egocêntrica, acham que é assim? Também tenho camadas, é preciso descobrir Sou muito poderosa e posso te dar um fim E no rainha das flores botanistas tem igual O meu conhecimento também é fenomenal Mas infelizmente só lembram da minha rival A testa de Marquise não é a única especial Sem mim, como estariam Shikamaru Choji? Com certeza não estariam vivos hoje Na prova de Chunin, precisaram de mim Substituição da mente, eu ajo assim Então não venham me falar que eu não faço nada Que só sigo mesmo, é pra brigar com a Sakura Tenha cuidado, somente eu posso controlar Vou possuir sua alma e você nem vai lembrar A beleza em meu olhar é como um campo de flores Receba minha alma quebrando seus valores Seu corpo agora é meu Ninguém mandou sair da frente Te peguei na minha destruição na mente A beleza em meu olhar é como um campo de flores Receba minha alma quebrando seus valores Receba minha alma quebrando seus valores Seu corpo agora é meu Ninguém mandou sair da frente Te peguei na minha destruição na mente A beleza em meu olhar é como um campo de flores Receba minha alma quebrando seus valores Seu corpo agora é meu Seu corpo agora é meu Ninguém mandou sair da frente Te peguei na minha destruição na mente Não vou brigar contigo por causa de um garoto Somos amigas, esse roteiro que é escroto Afinal, nessa vila o que não falta é homem gato Sai é o escolhido, vem comigo que eu te dou um trato Não que eu só ligue para isso, é claro Também tive perdas em um passado amargo Meu pai, meu sensei, ambos se sacrificaram Doe muito mais que a rejeição de um otário A beleza em meu olhar é como um campo de flores Receba minha alma quebrando seus valores Seu corpo agora é meu Ninguém mandou eu sair da frente Te peguei na minha destruição na mente A beleza em meu olhar é como um campo de flores Receba minha alma quebrando seus valores Seu corpo agora é meu Ninguém mandou eu sair da frente Te peguei na minha destruição na mente Te peguei na minha destruição na mente Te peguei na minha destruição na mente Te peguei na minha destruição na mente